Música Olá! Muito bom dia! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha! A partir de agora o jornal da manilha, não cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira de 18 de março de 2021, vamos ao nosso chefe. Lauda aponta que Musa da São Clemente morreu de embolia pulmonar. Clique Neto deve depor na DNCI nesta quinta-feira. Bares e restaurantes do Rio podem ter de voltar a fechar às 5 da tarde. Bairro do Brasil registra mais de duas vírgulas e mil mortes por covid-19 em 24 horas. Governador do Rio diz que os municípios do Rio escondem leitos para pacientes com covid-19. Cidade do Rio recebe novo lote de vacinas. O programa de vacinação será retomado na quinta-feira. Queiroga será o quarto ministro da saúde na era Bolsonaro. Relembra os nomes que passaram pelo cargo. Pais anuncia a inauguração do Rio Parque do Rio, antigo gérison geológico da Quinta da Boa Vista. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Branco, tetracampeão de 1994 pela seleção, é internado com covid-19. Vasco não deve ir em busca do zagueiro, mesmo com saída de Leandro Castanho. Maio Bittencourt fala sobre saída de duas de Marco Paulo. Pergunta que deve ser feita a eles. Vasco pede o zagueiro Diego Costa em negócio por Benítez, mas São Paulo nega. Ex-Técnico do Botafogo relenta demissão. Cheguei na hora errada e com pessoas erradas. Atacante sente incômodo no público, se assento com Vasco é adiado. Fluminense vence o Grêmio Nagado e garante vaga na final do Caioca Feminino. Potafogo atropela o Vasco e se classifica para a final do Caioca Feminino. Possível venda de Hugo Souza faz o nome de Gatita Fernandes, sendo novamente ventilado no Flamengo. Cristiano Ronaldo divulga vídeo com o lance da carreira, recorde-se e persegue-o. Possível venda do Ajax por Hugo Souza pode chegar a 167 milhões de reais. Na coluna de Gazzard nasce filha de Camila Camargo. Novo elite da repórter D já tem elenco fechado. Se aproximarem de novo, não será como antes. Precisamos iniciar sobre o G3. Termina a caiação entre Anderson Leonardo e Snylon. Ninguém dá repórter em contato. É que ela está viando sobre a apresentação de a fazenda. Nas costas de Carla Dias, Arthur assume que está mal por causa da ex. A cidade de São Lourenço gerou as internações por covil de graças ao tratamento do negócio. O ator indiano Amin Khan trouou o pacote de 1kg de farinha com 15.000 bufias dentro. Nos saque bizarro, nu, homem só bem-estar e se nega a descer até ser vacinado. E a última do ZA, uma piadinha para levantar o ZA. O Jornal Andromo começa agora. Amanco Vavin Ei, vocês viram que agora a Amanco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. FANTASTIC Amanco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. Amanco Vavin O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer. O Big barato vem pro Big Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Pastilhas Valda, há várias gerações, está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Pastilhas Valda conta com várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Pastilhas Valda Vem cá na canto deste meu país terá proteção Somos um Brasil, somos uma só nação Vem cá na canto deste meu país terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado, somos uma só nação Pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Gente, de todo jeito, muito respeito Isso é com a gente Aqui sempre a gente sente Que alguém sorridente é mais que um presente Desde sempre sua vida faz a nossa vida Maravilha, gente que faz parte da família É gente como a gente que se entende e que se ama Isso minha gente é gente pernambucana A gente tá junto para o que vier e o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto, gente para te abraçar A gente é tanta gente, muito pra contar E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Com nato cor, tô bem com a gente Com nato cor, tô bem com nato cor, tô zen Com minha identidade Natural, auto-astral, tintura vegana revela minha personalidade, respeite sua natureza, on natu cor, revele toda sua beleza, on natu cor. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não, cara, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim, o canal chega de vídeos até a fim, certo? O canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim, tá bom? Então, e agora, as notícias, por favor. Ok, 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 de volta pra você, aqui no canal André Amorim, canal cheio de vídeos até o fim, E agora, com as notícias. Laudo aponta que Musa da São Clemente morreu de embolia pulmonar. Tône Rocha foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa, nesta terça-feira, dia 16, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Alvaro Rocha, 71 anos, pai da Musa, esteve no Instituto Médico Legal, IML, para a liberação do corpo, e diz que durante três dias, a mãe de Tône, Eva Moreira da Silva Rocha, de 66 anos, tentou falar com a empresária. Sem saber as notícias da filha, a dona de casa saiu de Porto do Rio, na zona norte, para ir até a residência dela. Chegando lá, encontrou Tône caída perto do banheiro da suíte. Quando a minha esposa abriu a porta, ela tinha uma cópia da chave, e entrou no quarto, ela viu a Tône já sem vida. Ela já entrou em desespero, chamou os vizinhos, infelizmente minha filha já estava sem vida. De repente, ela pode ter passado mal, escorregou, caiu e bateu com a cabeça. O cíntico olhou na câmera e não viu nada de anormal, contou o pai. A empresária saiu sepultada em um cemitéico vertical Memoial do Rio, em Porto do Rio, às quatro horas da tarde, desta quinta-feira, dia 18. A sermão de despedida começa às duas e meia da tarde. O mundo samba está de luto. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens à Tône. A rainha esbateria da beijafogia em López, Raíssa de Oliveira, lamentou a morte da amiga, e disse que a musa era uma pessoa alegre e cativante. No final da tarde, eu recebi a pior notícia, que a filha, mãe, amiga, profissional, uma mulher de fibra, não estaria mais entre nós. Para mim, está sendo um choque. Tantos palcos dividimos juntas, tantas viagens, muitas conversas visadas. Tône, vai com Deus na eterna amiga, vai com a sua alegria e chega aí no céu sambando, que é o que você amava fazer. Aos familiares, meus sentimentos. Deus e os anjos confortam o coração de cada um, disse. O presidente da Iremiação, Renata Almeida Gomes, onde ela desfilou por seis carnavais, se pronunciou. A Tône foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaca a São Clemente. Foram vários carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas na nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa, meu especial. Neguinho da Beija-Flor também ficou consternado com a notícia. Meu Deus, inacreditável que o nosso querido Tône Rocha se foi. Excelente profissional. Estivemos juntos em vários shows. Ficam a saudade e a lembrança dessa pessoa alegre e sorridente. Descanse em paz. Filipe Neto deve depor na DRCI nesta quinta-feira. O youtuber foi intimado por ter cometido o suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O youtuber Filipe Neto deve depor nesta quinta-feira, dia 8, ou melhor, dia 18, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio. Ou, do Rio, né? Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio. Ele foi intimado nesta segunda-feira, dia 15, por ter cometido o suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Neto diz que a convocação aconteceu depois que ele fez uma publicação nas redes sociais em que chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida por sua atuação no combate à Panda e Mia do Novo Show Navarro. Trouxe a minha intimação para que eu compareça e responda por crime contra a Segurança Nacional, porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos de Bolsonaro foi o mesmo delegado que me indiciou por corrupções menores. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito, um governo deve temer seu povo, nunca o contrário. Carlos de Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo. Publicou ele em uma rede social junto com a foto da intimação. O influenciador disse ainda que não havia outra palavra que não genocida. para descrever Bolsonaro foi acreditar na nitida ausência de política de saúde pública no meio da Panda e Mia, o que, em sua opinião, colaborou para a morte de milhares de brasileiros pela Covid-19. Eu quero dizer a todos que eu vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte deste governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque é exatamente o objetivo principal dessas pessoas, concluiu o YouTube. Bairros e restaurantes do Rio podem ter de voltar a fechar às 5 horas da tarde. Recomendação foi feita por um tecnologista que faz parte do Comitê Científico da Prefeitura do Rio e pode ser adotada em reunião desta quinta-feira. Os bairros e restaurantes podem ter de voltar a fechar as portas às 5 horas da tarde, na cidade do Rio, com uma via se estabelecida no dia 4 pela Prefeitura, que ampliou o horário na semana seguinte até às 11h da noite, após a aclamação de empresários do setor. Retrocedendo o horário, foi uma das medidas apontadas pelo tecnologista Albert Chebabo, como necessárias para conter o avanço da Covid-19, em reunião na segunda-feira do Comitê Científico, que acessora a Prefeitura do qual faz parte. A medida pode ser adotada pelo governo municipal nesta quinta-feira, quando há a expectativa de uma nova reunião, que pode definir medidas mais efetivas na cidade. Além do outono ao fechamento de vários restaurantes às 5 horas da tarde, o infectologista Albert Chebabo fez outras sugestões à Prefeitura, como a coibição de cursos religiosos, ocupação de shoppings e academias em até 40% da capacidade total, e redução às atividades presenciais em empresas públicas e privadas com estímulo ao home office. Essas medidas podem ser encampadas pela Prefeitura na reunião desta quinta-feira. As minhas recomendações são no sentido de ampliar as mídias descritivas na cidade. As últimas mídias anunciadas contribuíram para que o aumento de casos não fosse maior, mas as necessidades vão ser ampliadas. como o Alberto Chebabo, representante da UFRJ no Comitê Científico da Prefeitura e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Tecnologia. Brasil registra mais de 2,6 mil mortes por Covid-19 em 24 horas. A média móvel de óbitos atingiu nova máxima pelo 19º dia consecutivo, 2017. É a primeira vez que o número ultrapassa 2 mil. O Brasil registrou nesta quarta-feira, 2017, mais 2.648 óbitos por Covid-19 e um novo recorde na média móvel de mortes pelo 19º dia consecutivo, 2017. Esta é a primeira vez que a média ultrapassa 2 mil. Os dados são de um levantamento do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS. Com os números atualizados do país ao todo, já são 284.675 mortes pela doença. São 56 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de mil e pelo décimo dia a marca aparece acima de 1.500. Ainda de acordo com o CONAS, em apenas 24 horas, o país também registrou 90.303 novos casos da Covid-19 e ao todo conta com 11.693 melhores anos. Conta com 11.693.838 infecções provocadas pelo novo Chora Navarro, Sars-CoV-2. A média móvel de casos é de 70.219. Confia a sequência dos recordes da média móvel. Sábado, dia 27, 1180, recorde. Domingo, dia 28, 1208, recorde. Segunda-feira, dia 1º, 1223, recorde. Terça, dia 2, 1274, recorde. Quarta-feira, dia 3, 1332, recorde. Quinta-feira, dia 4, 1361, recorde. Sexta-feira, dia 5, 1413, recorde. Sábado, dia 6, 1435, recorde. Domingo, dia 7, 1497, recorde. Segunda-feira, dia 8, 1540, recorde. Terça-feira, dia 9, 1572, recorde. Quarta-feira, dia 10, 1626, recorde. Quinta-feira, dia 11, 1603, recorde. Sexta-feira, dia 12, 1662, recorde. Sábado, dia 13, 1824, recorde. Domingo, dia 14, 1831, recorde. Segunda-feira, dia 15, 1841, recorde. Terça-feira, dia 16, 1976, recorde. Quarta-feira, dia 17, 2017, recorde. O ranking de número de morte segue liderado pelo estado de São Paulo, que tem 65.519 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 34.586 mortes. Seguido por Minas Gerais, 21.029. Rio Grande do Sul, 15.819. E Paraná, 14.198. A contagem de casos realizados pela Secretaria de Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas, ou seja, neste último caso, são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da aliança. Desde o início de junho, o CONAS divulga os números da Panda e Mia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de Saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes. Mais de 120 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doenças, mais de 2,6 milhões morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins. O Brasil segue como o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19 e o segundo em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. O prefeito de Natal é investigado por distribuir ivermectina para prevenir Covid-19. Ao ao dia do PSDB, é acusado de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou preparação de doenças contagiosas e fornecer substâncias em desacordo com a receita médica. O Ministério Público do Rio Grande do Norte, NPRN, abriu uma investigação contra o prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PSDB, pela distribuição de ivermectina como tratamento preventivo contra a Covid-19, após o recebimento de pelo menos três denúncias sobre tal prática. O processo que tramita em sigilo o Judicial investiga, segundo o Fonso do Estadão, com acesso aos documentos. A prática dos crimes dispostos nos artigos 268 e 280 do Código Penal, que são, respectivamente, infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas e fornecer substâncias em desacordo com a receita médica. Com relação ao uso profilático da ivermectina, já há, no âmbito desta SEJUD, coordenadoria jurídico-judicial, notícia de fato em andamento a fim de apurar a possível prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 220 do Código Penal, pelo prefeito de Natal, NPRN, Álvaro Costa Dias, em decorrência da propagação do uso da ivermectina como meio substitutivo ao uso da vacina para imunização coletiva. No entanto, como a noticiante informa que tal prática pode configurar também o possível ato de improbidade administrativa, praticado pelo prefeito, necessário o encaminhamento da referida à representação, a coordenação às promotorias de justiça de defesa do patrimônio público e do Natal, para a fim de conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes no ano possível, que escreveu em despacho a uma das autoras da denúncia apresentada ao NPRN, o promotor Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho, o ordenador jurídico-judicial da corporadoria geral de justiça do Rio Grande do Norte, PESA GJRN. Ineficácia. Álvaro Dias é um defensor do uso da ivermectina, indicação cujos estudos mostraram ineficácia na prevenção ou tratamento contra a Covid-19 desde meados do ano passado. No Decreto nº 7.044, de 8 de julho de 2020, Dias, determinou que a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, SMS de Natal, providenciasse a disponibilização de kits de medicamentos aos pacientes infectados pela Covid-19 que possuam recita médica, com indicação de tratamento com tais fármacos, como hidroxicloroquina, cloroquina, adermetina, astroincina, ou outros fármacos que venham a ser liberados e preconizados pelo Ministério da Saúde. No portal da Prefeitura de Natal, a assessoria de comunicação postou no dia 15 de fevereiro passado, reportagem na qual afirma, até que a vacinação em Natal seja concluída, o prefeitura Álvaro Dias pretende reforçar as políticas de prevenção à doença e as voltadas pelo tratamento precoce. O uso da Ivermectina como medicamento profilático, por exemplo, é apontado pelo prefeito como extremamente necessário e benéfico para evitar a insinuação à doença e ajudar a reduzir a carga viral e assim diminuir frontalmente o depósito da Covid-19 nas pessoas. Não foi citado por aí nenhum estudo científico que comprova e que é defendido pelo prefeito, que é médico pediatra formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRM. No dia 3 de fevereiro deste ano, a Secretaria Municipal de Administração, sem mais de Natal, publicou o extrato da ata de registro de preços 001 de 2021 referente ao pregão eletrônico no dia 24.082 de 2020, na qual detalhe entre outros produtos o custo para a aquisição de 500 mil comprimidos de Ivermectina, 6 miligramas, da marca Vitamédica. O documento, com vigência de um ano a partir da publicação ocorrida em dia oficial, no dia 4 de fevereiro passado, informava o valor total de 350 mil reais para a aquisição de uma indicação, cujo custo unitário é de 70 centavos. Dois dias depois, no Decreto nº 12.179, Alvaldo Dias recomendava a realização da quimio-profilaxia terapêutica ou preventiva da população assegurada ao profissional médico a liberdade de prescrição para hospitalar os medicamentos que ele ia entender como eficazes para tratamento da Covid-19. Colapso hospitalar A investigação contra o prefeito Alvaldo Dias ocorre em meio ao período mais crítico da Panda e Min em Natal. Na segunda-feira, dia 15, a plataforma regulou a RN da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESAP, mostrava que 117 pacientes esperavam um leito de unidade de terapia intensiva, a UTI para tratar a Covid-19. Destes, sem dúvidas, eu estava na Grande Natal. Em todo o Rio Grande do Norte, havia somente 8 leitos críticos disponíveis. Além disso, a ocupação em todos os casos de leitos de UTI para a Covid-19 no SUS restava em 95,59%, enquanto a área estímica, a alocação é de 91,43%, o número que vem aumentando nos últimos dias. No Rio Grande do Norte, segundo dados do consórcio de leitos de comunicação, já são 3.959 mortos por Covid-19, sendo 22 óbitos registrados nas últimas 24 horas e 171.390 casos em total. Além de defender a Ivermectina, Alvaro Dias tem se posicionado e controlar cálculo. Em nota, a Prefeitura de Natal declara que adota quimicroflexia no atendimento a pacientes com Covid-19 e a amparada no protocolo médico aprovado tanto pelo Conselho Regional de Medicina quanto pelo Comitê Científico Municipal e por considerar os procedimentos como adequados do ponto de vista técnico aos fins a que se propõe, sobretudo visando a prevenção e a contenção de casos graves. A assessoria de comunicação do prefeito Alvaro Dias não comentou processo investigativo aberto pelo MPL. Governador do Rio diz que municípios do Rio escondem leitos para pacientes com Covid-19. Cláudio Castro afirmou que vagas foram descobertas durante fiscalizações da Secretaria Estadual de Saúde. A assessoria do governo do estado do Rio confirmou nesta quarta-feira a informação de que municípios do Rio têm escondido leitos para evitar transferências de pacientes com Covid-19. Segundo o governo do Rio, em exercício, Cláudio Castro, a Secretaria Estadual de Saúde, SES, descobriu as vagas escondidas durante misturias nos hospitais de diversas cidades. O objetivo da pasta é encontrar novos leitos para pacientes que esperam por imprenação na rede pública. Apesar da denúncia, Castro não especificou quais municípios estariam escondendo leitos. Hoje, o estado do Rio tem nove cidades com a taxa de ocupação de leitos de UTI em 100%. Em todo o estado, o índice de ocupação de leitos é de 81%. Vacinação. A campanha de vacinação havia sido interrompida no estado do Rio desde a última sexta-feira por falta de vacina. A retomada no calendário de vacinação iniciou nesta quarta-feira com a chegada de 96.660 doses da vacina do Estúdio Butantan na cidade do Rio. Cerca de 345 mil doses serão distribuídas entre os outros 91 municípios do estado. Na capital, a remessa ser a parte do programa de vacinação retomada a partir desta quinta-feira quando mulheres de 75 anos serão imunizadas. Na sexta, serão os homens de 75 anos. A vacinação continua nesta quarta quer dizer, continua nesta quarta para idosos de 76 anos e para quem já pode tomar a segunda dose. Cidade do Rio recebe novo lote de vacinas e com o programa de vacinação serão retomada na quinta-feira. Vacinação continua nesta quarta para idosos de 76 anos e para quem já pode tomar a segunda dose. Na quinta, mulheres de 75 anos serão imunizadas e na sexta, serão os homens de 75 anos. A cidade do Rio recebe na manhã desta quarta-feira 96.660 doses da vacina do Estúdio Butantan. Cerca de 345 mil doses serão distribuídas entre os outros 91 municípios do estado. Na capital, a remessa ser a parte do programa de vacinação retomada a partir desta quinta-feira quando mulheres de 75 anos serão imunizadas. Na sexta, serão os homens de 75 anos. A vacinação continua nesta quarta para idosos de 76 anos e para quem já pode tomar a segunda dose. Quer dizer, continua no caso, né? Daniel Sorãs, secretário municipal de saúde, reforçou a importância da imunização de toda a população. A vacina reduz em quase 100% os óbitos e os casos de internação, comentou Sorãs, em entrevista ao Bom Dia Rio. Na vacinação, precisamos focar na população com mais de 60 anos. A expectativa é vacinar esta faixa etária o mais rápido possível. Segundo o secretário, as medidas restritivas renovadas na última semana no Rio podem ser endurecidas caso não haja adesivo na população ou a Secretaria Municipal de Saúde observe um aumento no número de internações e procuradas pela emergência. Se a gente não tiver redução no número de procura nas unidades de urgência e emergência sermos obrigados a aumentar as medidas restritivas. Precisamos priorizar salvar vidas se for soforço. Leitos abertos na rede privada A Secretaria de Saúde anunciou a ativação de 50 novos leitos na rede privada para a utilização pública. Os leitos foram abertos no Hospital São Francisco da Providência de Deus, na Tijuca. Está prevista a ativação de 850 leitos na rede privada. Ao todo, foram abertos 353 leitos desde janeiro. Queiroga será o quarto Ministro da Saúde na área de Bolsonaro. Relembra os nomes que passaram pelo cargo. Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro a assumir como Ministro da Saúde. Chegou ao cargo junto com Bolsonaro em 2019. Entretanto, não aguentou a pressão gerada pela pandemia e deixou o cargo em 16 de abril de 2020. Nelson Taich assumiu o cargo no lugar de Mandetta e saiu menos de um mês depois em 15 de maio de 2020. O médico-oncologista deixou a pasta por desentendimentos com o presidente Bolsonaro. Após as saídas de Taich o general Eduardo Pazuello assumiu a pasta de forma interna por 4 meses até ser efetivado em 16 de setembro. Até 15 de março deste ano após diversos problemas deixou o cargo. Paes anuncia a inauguração do Bioparque do Rio Antigo Jardim Zoológico da Quinta da Boa Vista. O parque reúne tripé de conforto aos animais, educação ambiental e centros de pesquisa. O novo zoo também conta com o programa de sócios que oferece vantagens ao visitante. O prefeito do Rio Eduardo Paz vai participar da pré-inauguração do Bioparque do Rio Antigo Jardim Zoológico da Quinta da Boa Vista na zona norte da cidade nesta quinta-feira dia de dia de dia. A visita ao parque estará disponível neste fim de semana para os integrantes do programa anual de sócios e ser aberto ao público nesta segunda-feira dia de dia de dia entre uma hora da manhã até as cinco horas da tarde. Por conta da pandemia o Bioparque vai começar a funcionar com a capacidade reduzida com locais de ferência para a entrada e saída no local. Fechado desde novembro de 2019 o parque passou por obras de remodelação com investimento de R$ 80 milhões pelo grupo Cataratas. A concessão do Antigo Jardim Zoológico foi feita ainda na antiga gestão de paz em 2016. O novo projeto zoológico incorpora o conceito de centro de conservação da biodiversidade que alia o bem-estar dos animais com a educação ambiental e parcerias com estudos e pesquisas de universidades brasileiras e estrangeiras. Esse novo conceito poderá beneficiar 47 espécies de animais ameaçadas de extinção entre eles a onça-pintada e o guará a anca e outros que o parque pretende acolher. As reformas realizadas também asseguram a ampliação do espaço disponibilizado aos bichos saindo de cena às grátis. Os elefantes por exemplo terão um viveio 10 vezes maior que o original com direito à piscina. O bioparque do Rio vai funcionar diariamente às 9 horas da manhã e às 5 horas da tarde com a última entrada no circuito de vistação às 4 horas da tarde. Programa de sócios O bioparque vai oferecer um atendimento exclusivo a sócios. Eles poderão visitar o parque neste fim de semana entre os dias 19 e 21 antes da abertura oficial ao público. Os associados também terão diversas vantagens exclusivas. Confira! Acesso é limitado ao parque durante o ano todo. Acesso ao circuito de visitação 30 mil centros do público. Catrack Express Descontos de 10% na loja, lanchonetes e restaurantes do bioparque. Acesso a atividades educativas Ajuda a financiar o programa de pesquisa e conservação de mais de 30 testes ameaçados. O valor para quem quiser ser sócio individual é de R$ 80,00 por ano. O titular também pode incluir até 7 dependentes por mais R$ 60,00 cada um. O valor poderá ser parcelado em até 12 vezes sem juízo. Legal, né? Intervalo. Voltamos já com as notícias das colunas FEC, Futebol, Esporte, Companhia e Gaza. E ainda as notícias das colunas Notizap, Destaque Pizarro e a última do J.A. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Assim, diz assim. Está todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquis extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Está todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? E aí, cara? O que você está fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalú. Você compra e parte do valor volta para você. Baixe agora e aproveite. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o Guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aí, boneco do piano, manda bala. Até quando tudo tá cinza, a diversão continua. E ó eles lá, o cantor de karaokê, o piadista semi-profissional, o aeromoço que canta rap, o dono de cachorro e skatista, o artista sem plateia. Sabe como a Fanta chama esse pessoal? Galera com mais cores. Isso aí, aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada. Que vive colorido, come colorido, bebe colorido. Cê sacou, né? Galera com mais cores. Uma galera que se nega a ficar séria. O taxista, que não é só taxista. E qualquer amigo seu que ria alto de verdade quando digita kkkk. É, essa gente também tem prova pra fazer, conta pra pagar. Mas não tem tempo ruim, não. Não pra galera com mais cores. E quer saber? A gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo. Pra que o cinza nunca ganhe. Fanta. Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado. Gostamos mesmo é do calor humano e de calor a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos e no gol é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar. A vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra rioabraça a vacina. Mas peraí, ainda não dá para comemorar do jeito que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel e evite aglomerações. O Rio abraça a vacina. Porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. MÚSICA 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 Muito bem, de volta para você aqui no canal André Amorim, agora com as notícias do esporte. Corinthians cai nos pênaltis e dá adeus ao sonho de campeonato da Libertadores Feminina. O Corinthians viu sonho de disputar a final da Libertadores Feminina de Futebol pela segunda vez em seguida, acabar na disputa dos pênaltis diante do América de Cali. Depois de brilhante campanha ao longo do torneio, venceu assim o final do ano até os 48 do segundo tempo. Sofreu empate e caiu com 4 a 3 na finalidade. O gol das colombianas em encontro na Libertadores foi o único sofrido pelo Corinthians com a bola rolando. Depois de anotar 35 exos, viu a única bola em suas vezes custar muito, caso está de Noivo Francisco na Argentina. No estilo de livros, as colombianas nem precisaram na cobrança final, acertaram 4 e avançaram após a goleira tápia defender o clube de Diânio. Já havia assegurado a cobrança de Gabi Nunes. Campeão em 2019, em uma final diante da ferroviária, o Corinthians acabou castigado nas 5 anéis. Em jogo no qual dominou as ações e criou boas chances, repetindo todo o ofensivo das 4 partidas anteriores, as comandadas de Arthur Elias mereciam melhor sorte. As equipes já haviam se enfrentado e o Corinthians havia feito 3 a 0, o que obrigou a América a jogar muito mais precavido nesta quarta-feira. Diante de até 9 jogadores dentro da área, marcando, as corinthianas sofreram demais para aturar os gigantes paredões defensivos da América de Cali. Mesmo assim, criaram. Tápia segurou o que pôde, só não conseguiu parar a finalização dos tamis, um chutaço de fora da área aos gols do segundo campo. A vantagem serviria para obrigar os rivais a se abrirem, os contra-golpes e uma arma letal. Não foi bem assim. O América seguiu marcando duro, por vezes apelando à violência e buscou a igualdade somente no futeiro. Guaicuco acertou o belo chute fora da área aos 48 minutos. Tainá estava adiantado e acabou encoberta. A goleira quentiana não conseguiu defender as cobranças de pênalti e a festa acabou sendo as colombianas. Branco, tetracampeão em 1994 pela seleção, é internado com Covid-19. Com 56 anos, ex-latel foi encaminhado ao Hospital Copa Estar, no Rio de Janeiro, ex-atleta e coordenador de base da CIDF. Ex-jogador e tetracampeão mundial de futebol da seleção brasileira, Branco foi internado no Hospital Copa Estar, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dia 17, após testar positivo para o nosso senhor na base. A informação foi confirmada pela assessoria da CIDF. O estado de saúde de Branco, entretanto, não foi passado a reportagem. Aos 56 anos, o ex-latel atualmente comanda as categorias de base da seleção brasileira, onde teve história, participando das Copas de 1986, 1990 e 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeão mundial nos Estados Unidos. Vasco não deve ir em busca de zagueiro, mesmo como se fosse saída de Leandro Castanho. O jogador propôs diminuição de salário para continuar no clube, mas, para isso, o contrato deveria ser estendido até o fim de 2023. A situação do zagueiro Leandro Castanho no Vasco ainda está indefinida. No entanto, independente do atleta sair ou não do clube, o Cusmaltino não deve ir ao mercado em busca de mais um atleta para a posição. A informação foi publicada pelo canal Atenção Vascaínos. Nesta janela, a diretoria Vascaínos já trouxe o zagueiro Hernando. Castanho não fez boa temporada em 2020 e foi questionado por parte da torcida do clube. No entanto, o defensor está disposto a reduzir o salário para seguir no Vasco, para expulsar a série B. Para isso, o técnico do zagueiro pede que o contrato seja estendido até o fim de 2023. Para a posição, o clube conta com Hernando, Ricardo Graça, Ulisses e Miranda. Maio Bittencourt fala sobre saída de Dodi e Marcos Paulo. Pergunta que deve ser feita a eles. Presidente do Fluminense questionou a vontade de alguns atletas em permanecer no Fluminense. Peça de importância nas últimas temporadas do Fluminense, o volante de Dodi e o atacante Marcos Paulo deixaram o tricolor pela porta dos fundos, recentemente, em negociação de desgastantes para ambos os homens. Em entrevista ao pronunciado em São Sport TV, o presidente do clube, Maio Bittencourt, comentou sobre saída de dois atletas. A gente inovou recentemente com 25 ou 26 atletas. A renovação depende sempre dos dois lados. Esses contratos que você referiu foram celebrados na gestão anterior e não é uma crispa, porque a legislação é coelha. O caso do Dodi é diferente. Ele não era um atleta do Fluminense. Também já estava aqui quando eu cheguei, mas foi a opção do atleta não continuar. Por que de 40 atletas 35 querem inovar e o Fluminense não? É uma pergunta que deve ser feita para eles, disse Maio antes de complementar. O Zirnik, por exemplo, renovou conosco. Tem que perguntar para o staff deles, para os atletas que não quiseram ficar ou levar os projetos adiante. A gente vem conseguindo isso, que é renova os contratos de atletas e promissões. No nosso time de Fluminense 23, temos diversos atletas à base. Vamos forcer para que a gente só dispute 4, mas se a gente sair na fase de grupo da Libertadores, disputaremos 5 por contratos com o americano. Não temos condição de contratar, por isso contamos com a Vasco. Zagueiro, ou melhor, Vasco pede zagueiro Diego Costa em negócio por Benítez, mas São Paulo nega. Defensor de 21 anos, destacou o São Paulo no último campeonato brasileiro. A ida de Martim Benítez ao São Paulo parecia concretizada, mas a intenção de Paulinho Boyd não ir para o Vasco esfriou o negócio. Com a recusa do atacante tricolor, o Cruz Maltino pediu que o zagueiro Diego Costa fosse incluído no negócio. No entanto, de acordo com o blog do Menon, do UOL Esporte, o time paulista recusou a solicitação da equipe caiota. Com isso, um novo nome será definido para ser incluído na negociação pelo MEIA do Vasco. O argentino tem contrato com o Cruz Maltino até o meio do ano, quando se encerra o empréstimo com o independente. Para aliviar o jogador antes do término do período, o Vasco pede uma compensação financeira, além de um atleta no negócio. O negócio deve ser definido até a sexta. Ex-técnico do Botafogo, relembra o desligamento. Cheguei na hora errada e com pessoas erradas. O treinador teve passagem em elâmpago. Foi orgulhoso em 2020. Marcos Paquetá teve uma passagem em elâmpago no comando do Botafogo em 2018. Desligado com apenas cinco jogos, ele diz não ter mágoa do clube e relembrou os motivos que resultaram em sua saída do time carioca. Cheguei ao Botafogo no momento errado. Na hora errada e com as pessoas erradas. Isso tudo influenciou bastante. Momento errado, porque a equipe tinha sido campeã carioca. O treinador era o Valentim, com o Alberto Valentim, que saiu para o Egito. O clube atravessava a situação financeira. Pelo menos de jogadores, salários atrasados, prêmios atrasados. Fizemos uma mini pré-temporada com muitos jogadores. Uns 30 ou 40. Vim com a missão grande de fazer trabalho forte, jogar para a frente e ser vencedor. Dei claro o técnico ao canal, papo com o cara. Encontrei time mais tímido, que jogava mais fechado, em 4-3-3 mais engessado. Tentei agregar alguma coisa. Acho que essa minha proposta não foi tão bem aceita. Quando isso acontece, os atletas não se doam muito. Mas tive uma experiência muito legal. Foi bom. Completou. Atacante sente incômodo no pubis e acerto com Vasco é adiado. Jogadores têm tratamento, mas partes ainda acreditam no acordo. O acerto do atacante Morato, o Red Bull Brantino com Vasco, precisou ser adiado. De acordo com o site Globo Esporte, ge.globo, o jogador sentiu incômodo no pubis, que atrasou o desfile de negociação previsto para o último fim de semana. Morato está realizando treinamento com o Brantino. Deve estar liberado pelo DM até a próxima semana. DM, Departamento Médico, né? Apesar de ser um problema considerado leve, a decisão de comunicar ao clube do Carioca partiu do próprio jogador que quer chegar a São Januário 100%. Caso o negócio seja concluído, Morato chega ao Vasco com o empréstimo até o fim do ano. No ano passado, disputou 34 partidas pelo Brantino e marcou 2-2. Fluminense vence o Flamengo na Gave e garante vaga na final do Carioca feminino. Caelane e Letícia marcaram na vitória 2 a 0 do Tricolor que vai encarar o Botafogo na decisão. O Fluminense está na final do Campeonato Carioca feminino. Na tarde desta quarta-feira na Gave o Tricolor derrotou o Flamengo por 2 a 0 e garante vaga na decisão estadual. O adversário na final será o Botafogo que venceu o Vasco por 3 a 0 no Newton Santos. Em jogo bastante disputado o Fluminense foi letal e aproveitou as poucas chances de gol. Após o primeiro tempo com o placar zerado o Tricolor abriu o placar aos 3 minutos da etapa final com Caelane. Em seguida aos 24 minutos Letícia saiu na cara do gol e ampliou a vantagem. Além da classificação para a final do Carioca feminino o Fluminense acabou com 100% de aproveitamento do Flamengo na competição. Vale lembrar que o Brunel conseguiu atrasse para a barra. Dono da melhor campanha na primeira fase o Botafogo decidiu o título em casa. A decisão está marcada para o próximo sábado às 3 horas da tarde no horário de Brasil no estádio Newton Santos. Botafogo atropela o Vasco e se classifica para a final do Carioca feminino. Glorioso domina boa parte da partida e constrói o placar no estádio de Newton Santos sem dificuldades. A equipe enfrentar o Fluminense na decisão. O Botafogo se garantiu na final do campeonato Carioca feminino em grande estilo. Na tarde desta quarta-feira a equipe comandada por Glaucio Carvalho goleou o Vasco por 3 a 0 pela semifinal da competição e é a primeira equipe garantida na decisão. Branda, Juliana e Vivian marcaram o jogo da partida. O adversário na decisão saiu o Fluminense que ele ator o Flamengo por 2 a 0 também nesta quarta-feira. A final será realizada no próximo sábado às 3 horas da tarde em formato de jogo único. Quem venceu o duelo será colado como campeão carioca de 2021. No Newton Santos o Botafogo começou a partida a mil marcando logo no primeiro minuto de jogo com o Branda. Desde então o Alvineiro passou a controlar os espaços do gramado e ocupar o campo ofensivo. Aos 19 minutos a vantagem foi dobrada com o Juliana. Na etapa complementar o Vasco teve mais chances de omissoras de marcar se comparado ao primeiro tempo mas o Botafogo facilmente contornou a tentativa da pressão com o de Maltina. A classificação foi zelada aos 24 minutos com um gol de Vivian. A equipe saiu para o abraço. Paga garantida para o goleiro. Possível venda de Hugo Souza faz o nome de Gatito Fernandes ser novamente ventilado no Flamengo. Goleiro de 32 anos é bem avaliado na cúpula do Brunegro. O interesse do Ajax no goleiro Hugo Souza de 22 anos fez com que o nome de Gatito Fernandes voltasse a ser ventilado no Flamengo. O nome do goleiro paraguaio é bem avaliado no Brunegro e caso o jovem realmente saia do clube da Gávea o jogador do Botafogo pode entrar na pauta do Brunegro. Como me informou e com a minha mão o jornal do dia o Ajax tem interesse na contratação do goleiro do Flamengo. Ainda não há uma oferta do clube holandês pelo jogador. Hugo Souza tem contrato com o Brunegro até o fim de 2021. Gatito Fernandes teve uma temporada complicada no Botafogo mas permanece no clube carioca. Ele tem vínculo com o Glorioso até o fim de 2021 e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho. O Paraguai já foi ventilado pelo Flamengo em outros momentos. Porém o Botafogo jamais se mostrou disposto a negociar o jogador com o Brunegro. Porém com o contrato do atleta se enferrando e após o desgaste que o jogador vem em general se veria em 2020 a possibilidade dele atuar no primeiro caso exista o interesse do Flamengo pode ser maior. Cristiano Ronaldo divulga vídeo com lances da carreira Recordes me persegue. Recordes do Atalhães português foram obtidos no último domingo com os 3 gols que marcou na vitória por prisão daí o Vence contra o Cale e fora de casa pelo campeonato italiano. Após um final de semana no qual recebeu até um reconhecimento do Eiffelé por tê-lo ultrapassado no número de gols marcados em jogos oficiais chegou a 770 contra 767 brasileiros o português Cristiano Ronaldo celebrou sua marca histórica nas redes sociais. O atacante da Rio Vence divulgou um vídeo com vários momentos especiais de sua carreira incluindo o lance de quando ainda dava seus primeiros passos no futebol na Ilha de Madeira. Sou tão dedicado que os recortes são parte de mim eu não consigo os recortes eles é que me prosseguem afirmou Cristiano Ronaldo no vídeo que foi compartilhado em sua conta no início O recorde do atacante português foi obtido no último domingo com os 3 gols que marcou na vitória por 3 a 1 da Invenso contra o Cali aí fora de casa pelo campeonato italiano Pelé fez questões como comentava que as redes sociais Cristiano a vida é um voo solo cada um faz a própria faz sua própria jogada e que bela jornada você está tendo eu te adivino muito Adalte ver jogar isso não é segredo para ninguém como o rei de futebol Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidos oficiais a minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje declarou Pelé pouco depois do posto de Pelé Cristiano Ronaldo publicou um longo texto de agradecimento ao rei minha admiração eterna incondicional pelo senhor é só antes do nascimento é só antes do nascimento assim como o respeito que tenho pelo futebol de miás do século XX me levou a levar em conciliação seu número de 767 assumindo seus 9 gols pela seleção paulista assim como seu gol único à seleção da brasileira como gols oficiais o número mudou desde então e o futebol também mudou mas isto não significa que podemos simplesmente apagar a história de acordo com os nossos interesses público fico fico muito feliz e orgulhoso ao reconhecer o gol que me colocou no topo da lista de artilheiros do mundo esperando o recorte de Pelé algo que nunca poderia ter sonhado enquanto era criança na ilha da Madeira completou o copo de isto possível oferta do Ajax para o Hugo Souza poderá chegar a 167 milhões de reais o goleiro do Flamengo tem contrato até dezembro de 2015 como o jornal de informou em primeira mão o Ajax tem interesse na contratação do goleiro do do Flamengo a equipe holandesa está preparando uma oferta que pode chegar a casa dos 167 milhões as informações são do jornalista Nicolás Schira ou Nicolás Schira aliás que atualmente atua como diretor e executivo do Ajax junto com a equipe de scout do clube o pedido do clube holandês para ir atrás da arquiva brasileira vende alguém com o renome mundial Edwin Van Der Sa ex-goleiro do clube que também brilhou com a camisa do Manchester United e da seleção holandesa autorizou o Ajax a procurar o jogador o goleiro do clube o goleiro do Sousa tem multa em torno de 70 milhões de euros ou 471 milhões de reais para a equipe de o exterior a oferta do clube holandês caso realmente aconteça deve avaliar entre 20 e 25 milhões de euros 133 a 167 milhões de reais aproximadamente o flerte é antigo e o jogador está na mira dos holandeses desde 2020 na ocasião as conversas com os empresários do atleta não avançaram pois seria uma operação difícil já que o estava em ascensão e logo depois acertou a renovação de contrato com o Flamengo o tempo passou e o Ajax manteve o interesse do goleiro do governo nos próximos dias representantes do clube europeu que estão em contato com os empresários de urso chegarão ao Rio de Janeiro para intensificar o interesse e abrir negociações com o Flamengo que não irá facilitar as tratativas já que o goleiro é visto como peça fundamental no elenco embora se veja a exerção de Diego Alves na equipe de o Ajax o Ajax não tem pressa para contratar e já o tempo na estratégia para convencer o Flamengo a janela de transferência na Holanda só abre em junho ou seja os holandeses que estão dispostos a investir alto entendem que a paciência ser a principal arma para finalizar a operação o vínculo atual de Hugo Souza com o Flamengo vai até dezembro de 2025 criando as categorias de base do rombro negro o goleiro de 22 anos chegou ao time profissional em 2020 e já fez 27 partidas pela equipe principal nasce filha de Camila Camargo na coluna da Fábio Oliveira Júlia veio ao mundo de parto normal pesando 3,360 gramas e com 49 centímetros Camila Camargo deu à luz Júlia sua segunda filha na tarde desta quarta-feira de 17 a menina nasceu no hospital e maternidade de São Luís está em São Paulo de parto normal pesando 3 mil ou melhor pesando 3,360 gramas e com 49 centímetros a filha de Zezé de Camargo de Hugo Godoy também é mãe de Joaquim de 1 ano e 7 meses e as crianças são de seu relacionamento com o diretor Leonardo Lefson a assessoria da atriz confirmou que mãe e filha passam bem na coluna da Fabio Levera de um dia exclusivo no Viette da Record TV já tem elenco fechado a ilha é uma atração que faz exigir resistência dos confinados em provas no estilo caça-altitura previsto para estrear em junho na Record TV o Viette a ilha já tem até elenco fechado a atração irá confinar os participantes em uma ilha ainda não divulgada pela emissora e lá devem passar por algumas copas principalmente resistência na busca pelo prêmio final que o valor ainda é guardado a 6 chaves todos os cotados pela produção do programa estão em forma e com bom condicionamento físico para aguentar o confinamento que deve exigir bastante de cada participante o Viette não será sobre sobrevivência e sim voltado para a resistência as provas terão em sua maioria o estilo caça-o-tesouro a ilha promete ser um sucesso como a última afazenda vencida por Josio Todd Ainda na comanda Fabio Oliveira exclusiva Se aproximarem de novo não será como antes diz Amiga de Sara sobre o G3 Juliette Gil e Sara brigam em relação do trio está rachada no B21 Depois de uma lavação de roupa suja que rolou entre os ex-integrantes do herói extinto do grupo G3 Sara, Juliette e Gil Juliette rompeu de vez os laços com Gil após uma série de discussões sobre tudo que o brother falou dela pelas costas Com Sara no entanto ela esclareceu que apesar de um pouco mais afastada e o que a Lua precisasse ela poderia contar A coluna então procurou a amiga assessora de Sara Ellen Sampaio para saber o que ela acha do rumo que o G3 tomou Acredito que a Sara vai aceitar esse rompimento com a Juliette a possibilidade de a chamá-la para uma nova conversa para tentar se resolver Amiga assessora de Sara Ellen Sampaio A relação da Sara com a Juliette está abalada por diversas razões Diferentemente da Juliette a Sara é mais introspectiva com relação aos sentimentos dela Além disso o ambiente de jogo do BB deixa muitas desconfianças não propiciando uma troca sincera nos diálogos Por isso acho que a Sara evitará conversar sobre o sentimento Por outro lado a Sara não é uma pessoa que a alimentariza doenças ou seja acredito que a amizade será diferente do que é mas não deixará de existir Fábio Acha que a Juliette tenha sido dura demais com a Sara sendo que o problema maior dela era com a Gil? Ellen Acho compreensiva a postura da Juliette O BB é um jogo no qual os participantes não tem ciência do que se refere à estratégia do jogo e do que faz parte da personalidade e caráter de cada um Vejo as discursos da Juliette como uma forma de proteção Fábio Agora que Sara e Gil já não estão mais próximos dos bastiões Caio e Rodolfo acreditam na reconciliação do G3 Acha que Sara ficou mal com essa discussão com a Juliette? Ellen O G3 foi abalado Pode ser que Sara Juliette e Gil se aproximam novamente mas acredito que não será como antes e certamente a Sara ficou abalada pela discussão com a Juliette Fábio O que achou do Caio contando para a Carla Dia sobre o momento em que a Sara e Gil falavam da Juliette sendo que ele e Rodolfo também estavam na conversa rindo e concordando com tudo mas um papo com a Carla ele falou como se estivesse ajudando tudo que foi Gil Todos os participantes correm risco de julgar erroneamente e se posicionar mal diante de uma situação O Caio não precisava ter falado com a Carla sobre os comentários que ele exporçaram e Gil com a conivência dele e do Rodolfo Entretanto isso não faz dele uma pessoa ruim Inclusive ele vem demonstrando estar emocionalmente abalado pelo jogo e interpreta a postura do Caio como uma consequência da fragilidade dele diante das adversidades propostas e intrínsecas ao dever Fábio Última pergunta Acha que o Caio e o Rodolfo não foram boas influências para a Sarah e Gil Ele A Sarah tem personalidade própria As influências que recebeu foram decorrentes do jogo da visão parcial dos acontecimentos e da incerteza por não conseguir diferenciar comportamentos fruto de estratégia do jogo daqueles decorrentes de personalidade e caracteres de cada jogador Por isso acho injusto culpar Caio e o Rodolfo pelas atitudes que a Sarah teve Na coluna da Fábio Liseira termina a cariação entre Ander São Leonardo e Vince Milon Os dois ficaram cara a cara pela primeira vez após a atuação de estupro do MC contra o vocalista do Molise Terminou agora pouco na tarde desta quarta-feira dia 17 a cariação realizada na 33ª de eleição policial em Realengo que deixou o cantor Anderson Leonardo cara a cara com o MC Milon que o acusou de estupro no mês passado o delegado Rodrigo Lopes confrontou as partes sobre a relação sexual que eles tiveram em um motel de Sulacate para saber se a mesma aconteceu de maneira consensual ou forçada em seu primeiro depoimento Anderson Leonardo afirmou ter sido alvo de uma armadilha que rebateu a acusação de estupro ao alegar que a ida dos dois ao motel foi combinada entre eles no dia 11 de dezembro do ano passado a relação aconteceu de maneira consensual disso cantou aos investigadores ele também revelou que depois de dormir juntos Milon continuou frequentando seus shows normalmente na coluna da Fabio Oliveira exclusivo de Udia ninguém da Record então em contato revela o Tatião sobre a apresentação da fazenda o nome do marido de Flávio de Sandra circula entre os mais cotássicos a substituir Marcos Mion o nome de Otayviano Costa tem circulado como um dos principais cotássicos a substituir Marcos Mion no comando de a fazenda a coluna então procurou para o venador para saber o que há de concreto quanto a isso essa informação vem rolando desde a saída do Marcos Mion mas por enquanto ninguém na Record entrou em contato e continuo focado em meus projetos em especial o meu programa Otalag ao ser citado na eliminação de Projota Negodinho insulta Tiago Leifert humorista chamou o aprisionador de cabeça de caixa d'água na breve entrevista de Projota a Tiago Leifert após a eliminação do BB21 Negodinho não gostou de ser citado pelo aprisionador como um dos motivos que atrapalhou o desempenho do rapper dentro do react o monstro garuco que acompanha a cena da TV chegou a insultar Tiago Leifert e chamá-lo de cabeça de caixa d'água agora a culpa é minha ou cabeça de caixa d'água perguntou o Nilo D ao mirar a câmera para Tiago Leifert na televisão Jimmy Newton meu vou tomar um gelo tá me tirando faz horas jogando letra vou te pegar vou te dar um rapão vou te vou te dar uma tesoura de vagabundo do guri apresonador da Record é desligada após discutir na internet com o apoiador do presidente Bolsonaro José Filho Cavaco é a contratada da TV Cidade afiliada da emissora no Ceará o apresonador José Filho Cavaco foi desligado aliás da TV Cidade afiliado da Record do Ceará ele comandou o programa Cidade em 9.0 e foi desligado da emissora nessa segunda feira dia 15 o motivo do desligamento seria uma discussão na qual o jornalista se envolveu com o apoiador do presidente Jair Bolsonaro Segundo o site Notícias da TV Cavaco discutiu nos comentários de uma publicação no Instagram da revista Ceará no dia 26 de fevereiro o post é sobre a chegada de Bolsonaro no estado com uma série de compromissos que o jornalista bateu o pouco com o apoiador do presidente porque em opinião de política de fêmeas a briga causou grande comissão local e a TV Cidade sentiu a necessidade de exigir um comunicado ao vivo comentando o caso um dia depois da discussão o apoiador de Bolsonaro se sentiu ofendido e acionou seus advogados quatro dias após o bate-boca ambas as partes se reuniram com a presença dos respectivos advogados e concordaram que o caso não passou de mal entendido mesmo que o apoiador de Bolsonaro desse dia não se viu com o processo o caso culminou no desligamento de José Filho que estava 15 anos na missão a discussão esteia-se do assunto em reuniões dos acionistas afiliados da Record que optaram por desligar o apresento na coluna da Fábio Oliveira nas costas de Carla Dias Arthur assume que está mal por causa da rede instrutor de CrossFit conversa com Caio e solta que não superou um amor antigo Carla Dias corre aqui em conversa com Caio sobre a adolescência na tarde desta quarta-feira dia 17 Arthur revelou ao fazendeiro que relembrar o passado em Piuma no Espírito Santo mexe com a sua emoção o instrutor de CrossFit foi falando das coisas que ainda sempre saudasse quando de repente soltou como são as coisas você fez lembrar da minha ex agora obrigado por isso Caio agante por mal eu fiz beber na festa para esquecer entregou Arthur na semana passada na festa do então líder Rodolfo Arthur revelou que ainda não tinha superado um amor seis anos em conversa com Caio e Phil eles cantavam a música Recairei de Os Barões da Pisadinha quando Caio diz que jamais superaria sua mulher nunca supera tem seis anos que eu estou apaixonado estou falando do amor da minha vida dizava o Full Brother que vive um afeto com a atriz a Globo dentro da casa do BB21 pouca assume vício em sexo e confessa se eu sair vou dar muito hoje quer dizer na verdade não saiu cantor falou sobre sua vida sexual durante uma conversa com Carla Dias pouca deu alguns detalhes sobre sua vida sexual durante um bate-papo com Carla Dias no Big War do Brasil 21 da TV Globo nesta peça-feira eu sou nifomaníaca tenho sérios problemas comentou a cantora que continuou quando eu falei que ia vir pra cá me perguntaram como você vai ficar sem isso e eu só falei eu vou ficar a atriz então explicou sua situação com Arthur Piccolo os dois já movimentaram em Edredom algumas vezes antes do Iade quando Arthur vem que ir visitar outras áreas eu saio dando tapa porque não dá não dá pra deixar começar destacou a Lua pouca desabafou não conseguiria reconhecer o meu boy aqui não conseguiria conhecer o meu boy aqui a fanqueira que disputou o Paridão com o Projota Itaís que a gente disputou revelou o que faria se saísse da casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça eu não quero sair mas se eu sair vou dar muito hoje quer dizer no meu caso terça-feira mas ela continua porque o Projota foi quem saiu tá gente intervalo voltamos já com as notícias das colunas no t-zap destaque bizarro e a última do J.A. o Jornal André Murinho volta já já não saia daí eu volto com muita informação você sabe o que a flusão tem tem piso pra sala tem tem móvel de madeira tem materiais de construção tem tem decorar sua sala também tem preto como ninguém só vem sua história pode mudar seu visual pode mudar seu cabelo pode mudar mas não pode ressecar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate com extrato de cacau e maxi queratina pra você uma explosão de hidratação chega de cabelo seco agora é bomba uma dica a gente pode mudar mas sem deixar de hidratar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate resultado imediato alarme esverissura posso ajudar? olá quero instalar o alarme monitorado na minha casa o senhor sofreu algum roubo? viajamos o fim de semana e nossa casa foi invadida não se preocupe enviaremos um especialista de segurança e ele instalará o seu alarme ainda hoje muito obrigado ficaremos mais tranquilos alarmes monitorados Verissuri proteção para sua residência e negócio instale hoje mesmo ligue 0300 5050 180 ou acesse verissuri.com.br no trânsito é assim de um lado você respeita os limites de velocidade do outro diminui as chances de um acidente de um lado você não mistura bebida e direção do outro você deixa o trânsito mais seguro se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência e se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados no trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção perceba o risco proteja a vida Denatran Governo Federal quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental além disso sorteios mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal no nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas exames medicamentos bem estar e serviços odontológicos contamos ainda com assistência inventário auxílio cesta básica no período de 6 meses tem outro seguro e quer mudar para melhor compramos a carência de qualquer plano a atenção igrejas compramos a sua carência também ah tem um pet temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana com você se parar pra pensar com saúde de quem ama não dá pra brincar e se o cuidado tem que ser sem fim pode contar com a sim pode contar com a sim soluções pra sua vida melhorar plano familiar pra quem ama cuidar pode contar com a sim soluções pra você e sua empresa vem ao lado pra sim existem duas maneiras de encarar a força do vírus assim ou assim achar que já está tudo bem que o vírus está sob controle que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade não jogue fora todo esforço que já fez continue usando máscara higienizando as mãos evite ambientes com muitas pessoas a gente cansou do vírus pena que ele ainda não cansou da gente muito bem voltamos agora com as notícias desmentidas pra você aqui no canal é verdade que empresários de Cuiabá fretaram um avião para se vacinar em Cuba notícia afirma que 120 empresários vão pagar 30 mil reais cada para fretar um avião que vai levar os passos a ser vacinados em Cuba isso é a verdade a notícia surgiu no dia 16 de março de 2021 e afirma que o presidente de Cuba irá autorizar a entrada de um grupo de empresários brasileiros vai receber a vacina Sputnik V em seu país de acordo com a notícia o presidente Raul Castro receberá um milhão de reais de empresários de Cuiabá Mato Grosso que fretaram um avião apenas para receber imunizantes na ilha Cariben gastando cerca de 30 mil reais cada um verdade ou mentira no dia 16 de março de 2021 um site publicou a notícia afirmando que um grupo de 120 mil reais da capital de Mato Grosso iria fretar um avião para receber doses da vacina russa Sputnik V em Cuba acontece que logo de cá a reportagem dá uma informação equivocada quando diz que o presidente de Cuba se chama Raul Castro na verdade o atual presidente da ilha é Miguel Dias Caneiro desde 19 de abril de 2018 quando então presidente Raul Castro deixou a presença Raul Castro prossegue no poder como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba e comandante em chefe das forças armárias revolucionais cubanas além disso Cuba resolveu apostar no desenvolvimento e fabricação das suas próprias vacinas contra o Mocional Navarro chamadas de Soberana I e II Abdala e Mambisa nada de Sputnik de Cuba o consulado de Cuba desmente no dia 17 de março de 2021 o consulado geral de Cuba em São Paulo publicou uma nota em sua página no Facebook desmente nossa história segundo o consulado Cuba nunca fará isso que foi licenciado pois dentro de vários motivos não dispõe da vacina Sputnik V muito menos para comercializá-la notas de clarecimento a nota trazida pela jornalista da Espanha do foi publicado um artigo pelo portal o documento que afirma que empresários de Cuiabá e Mato Grosso Brasil iriam enfrentar um avião para se vacinar em Cuba com a vacina Sputnik V por um custo de R$ 30 mil por pessoa essa notícia é completamente falsa Cuba nunca faria tal coisa com a finalidade de cobrar somas volumosas em troca de um serviço por outro lado Cuba não dispõe em nenhum caso da vacina Sputnik V muito menos para comercializá-la as notícias falsas tem o propósito de causar danos o que é doloroso em uma conjuntura tão difícil como a que vive agora a humanidade consulado geral de Cuba São Paulo o primeiro site que publicou a notícia no dia seguinte a publicação o primeiro site que espalhou a denúncia fez uma nova publicação sobre o assunto mas desta vez apenas para comer maior sucesso a reportagem do dia anterior segundo o site a matéria teve grande repercussão mas a postagem não acrescentou nada para isso sites apagaram após perceber alguns sites de notícias que acreditaram nessa desinformação removeram a publicação após a produção cautelosa um exemplo é o site do jornal O Tempo que apagou a reportagem após perceber que caiu num bloco digital conclusão não encontramos provas de que Cuba estaria vendendo lotes de vacinas menos da Rússia para empresários de Cuiabá a informação também foi desmedida pelo consulado de aérea de Cuba em São Paulo a cidade de São Lourenço zerou as internações por confio de graças ao tratamento precoce será verdade que o prefeito da cidade de São Lourenço conseguiu acabar com os casos de internações em UTI por covil de graça ao tratamento precoce a publicação se espalhou nas redes sociais e também em grupos de whatsapp no final da primeira quinzenha de março de 2021 e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter de acordo com o texto acompanhado de vídeos a cidade de São Lourenço e o sul do estado de Minas Gerais e as geradas internações nos leitos de UTI após adotar tratamento precoce contra o nosso coronavárus numa outra versão o texto afirma que a cidade já estaria há três semanas sem nenhuma internação em UTI ou óbito por Covid-19 e São Lourenço já estava aberto para o comércio novamente verdade ou mentira buscando informações a respeito dessas afirmações no site do Ministério da Saúde uma das fontes onde são centralizados os casos sobre a panda onde são centralizados os casos sobre a panda emia da Covid-19 no país chegamos aos dados referentes na cidade de São Lourenço a cidade de Mineira teve 45 casos de óbitos desde o início da contagem feita pelo Ministério já de acordo com os dados da própria Prefeitura de São Lourenço o boletim do dia 15 apresentava 155 óbitos e o do dia seguinte um óbito a mais 156 no dia 8 de março por exemplo o hospital São Lourenço publicou em sua página no efeito seu boletim diário onde afirma que havia 7 pacientes na sua área de perigo 105 com Covid e 2 suspensos ou seja a afirmação de que não houve óbito de pacientes no efeito que não funcionava nas últimas 3 semanas é falsa como o hospital recebe pacientes de outras cidades vamos ter com base dois boletins emitidos pela Prefeitura um no dia 21 de fevereiro de 2021 e outro dia 15 de março no primeiro município informou 47 óbitos e o mais recente já foram 5 anos além disso no dia 13 de março de 2021 a Prefeitura cedeu uma parte do prédio da unidade de pronto atendimento ao Hospital São Lourenço para ampliação do número de leis para atendimento de pacientes com Covid-19 o novo espaço passou a atender 24 pacientes a mais também no processo de informação compartilhada nas redes sociais sobre a cidade de São Lourenço interligada comércio e atividades não essenciais de funcionar normalmente o que vale na cidade é o decreto 8.178 de janeiro de 2021 que limita o funcionamento do município além de proibir aglomerações e eventos públicos não existe tratamento precoce por mais que algumas pessoas insistam em afirmar não existe tratamento precoce contra o Covid-19 aglomerações a única arma científicamente comprovada para a prevenção da doença que já matou quase 280 mil pessoas no Brasil é a vacinação enquanto as vacinas não chegam para todos o recomendado é que o serviço de aglomerações e que se use máscara o tempo todo lavar as mãos com água e sabão periodicamente ou higienizá-las com álcool em gel também ajuda conclusão não é verdade que a cidade de São Lourenço gerou as internações no IPI graças ao tratamento precoce contra o nome de São Lourenço o ator indiano Amir Khan doou pacote de um quilo de farinha com 15 mil rupias dentro é verdade que o ator indiano Amir Khan doou sacos de um quilo de farinha aos pobres com 15 mil rupias escondidos dentro de cada pacote a afirmação surgiu nas redes sociais no final do 1º 15 de março de 2021 e na iniciativa altruísta de um ator indiano de acordo com o texto Amir Khan estrela famosa em Pollywood teria doado o saco de um quilo de farinha aos pobres mas como era apenas um quilo pouca gente se interessou e apenas realmente necessidades compareceram para receber a doação o texto prossegue afirmando que quando abriram os pacotes de farinha todas as pessoas que aceitaram a ajuda teriam encontrado cerca de 15 mil rupias mais ou menos 200 dólares escondidos dentro de cada pacote verdade ou mentira em maio de 2020 essa história envolver uma suposta doação feita pelo indiano americano surgiu entre os vários indianos de redes sociais na ocasião 4 mil rupias fez uma publicação em seu perfil de twitter negando ter feito as doações doações feitas pelo de ocasião de acordo com o jornal indianos indianos amir khan contribuiu para o fundo PMKS e para o fundo de ajuda ao maharashtra CM em abril de 2020 para ajudar os atingidos pela covid-19 além disso o ator segundo indianos também apoiou funcionais diaristas que trabalharam no seu filme chamado Lar Sim Shada cuja previsão de estreia que é para a ameaça de 2020 foi adiada para o final de 2021 pois de acordo com a engenhaça de checagem The Logical Indian buscas por palavras-chave em diversas redes sociais revelaram que este humor pode ter surgido em um vídeo publicado no tiktak por um usuário chamado Crazy Traveler cuja conta é KhanSahebo28 no vídeo o homem conta a história da campanha de doação feita por uma pessoa desconhecida mas não menciono o nome Khan em nenhum momento em nossas buscas encontramos um relato publicado em um site indiano em 20 de abril de 2020 sobre um homem desconhecido que doou um saco de farinha com dimência interior o caso teria ocorrido em Gora na Índia mas não há prova de que isso tenha acontecido mesmo além de relatos anedóticos checadores da agência indiana Fact Hunt analisaram uma das fotos usadas para ilustrar essa desinformação e apuraram que a soma das notas de cada um dos sacos de farinha mostras na imagem caso a história fosse real não daria 15 mil rupias o dinheiro mostrado em cada pacote é de aproximadamente 2 mil rupias bem abaixo do que a quantia declarada estar escondida nos pacotes conclusão a história afirmando que o ator indiano Amik Khan teria doado o pacote de 1 kg de farinha com 15 mil rupias escondidos em cada saco é falsa no homem sobe em status e nega de ser até ser vacinado caso aconteceu na praça 15 no centro do rio o homem foi conduzido para a quinta delegacia policial por ato opcional um vídeo realizou na internet nesta quarta-feira de um protesto para lá de um visitado com um megafone um homem subiu na estátua de general na praça 15 anunciando que saia de lá quando fosse vacinado vai nas imagens é possível ver curiosos ao redor da estátua gravando o discurso do homem agentes do centro presente o convenceram a vestir as roupas e desceram do movimento do movimento os policiais do centro presente tiraram o homem de cima da estátua e o conduziram a atuar pelo centro para a quinta delegacia policial afirmando Amik Khan é cada uma que aparece que só vemos e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim nos viajando de Fusca duas duas estavam viajando cada uma em seu Fusca de repente o Fusca na frente quebra e as duas disparam no acostamento a loura abre o capô dianteiro do Fusca e assustada fala para a amiga amiga você não vai acreditar mas roubar o meu motor a outra corre para o seu Fusca abre a tampa a prazer e responde aliviada ah não esquenta eu tenho motor reserva no meu porta-malas e com essa eu vou entrar muito obrigado pela companhia da audiência jornal André Mourinho edição de quinta-feira de 18 de março de 2021 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sexta-feira 19 de março de 2021 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor gera vida de vocês avançados e avançadas a cobertura angelical com vocês assim é Ava Pai nós não somos os criadores do universo mas com a certeza somos o fim do grande criador fui fui tchau